RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, eu falei que as ondas S não se movimentam em meios líquidos ou no ar, apenas em meios sólidos. E, nesta aula, eu vou tentar explicar o porquê. Ou seja, vou dar uma ideia intuitiva a respeito disso. Eu vou começar desenhando um sólido aqui, e as moléculas dele têm ligações covalentes muito fortes. E vamos imaginar que nós pegamos um martelo que consiga bater nessas moléculas aqui pelo lado. O que acontece com elas? As moléculas vão se mover, porém, as ligações covalentes são mantidas. E aí, o que vamos ver na próxima etapa é que as moléculas desta fileira vão se movimentar para a esquerda, mas as moléculas de cima vão se manter no mesmo lugar. E essas ligações são mantidas porque são muito fortes. E, por causa disso, as moléculas da fileira de cima são puxadas para baixo. E, enquanto elas se movem nessa direção, as moléculas de baixo vão começar a recuar. E, com isso, as moléculas de cima vão se movimentar para a esquerda, enquanto as moléculas de baixo vão começar a voltar para o lugar inicial. Porque, lembre-se, essas moléculas de baixo estão ligadas a outras moléculas, por isso, elas vão recuar. E, com isso, elas vão se mover para trás e vai ser possível ver essa onda transversal, que é a onda S em propagação. Esse aqui é o pico da onda S e, agora, o pico está em cima. Agora, vamos pensar na mesma situação, mas para meios líquidos. Lembrando que os meios líquidos não possuem ligações fortes, ou seja, não possuem ligações iônicas ou covalentes entre as diferentes moléculas. Você só tem ligações fracas que têm como base a polaridade das moléculas. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha moléculas de água aqui. E essas moléculas têm ligações fracas entre si porque a água é uma molécula polar. E, com isso, a parte positiva de uma é atraída pela parte negativa da outra. E o que acontece com isso é que as moléculas flutuam umas perto das outras. E, se conseguimos, tecnicamente, bater com algo aqui nessa parte, o que acontece? Com toda a certeza, essas moléculas vão se mover para a esquerda. Isso porque essa vai empurrar essa, e essa vai empurrar essa, e essa vai empurrar essa. Portanto, as moléculas da segunda fileira vão se mover para a esquerda, mas as moléculas de cima não vão acompanhar, ou seja, elas vão continuar no mesmo lugar, porque as ligações foram quebradas. E, claro, essas moléculas de água podem estar ligadas a outras moléculas que também terão as ligações quebradas. E, por causa desse impacto, elas vão ser comprimidas nessa direção e será formada uma onda do tipo P, ou seja, uma colide com a outra e volta, e assim vai acontecendo com todas as moléculas. E tudo isso acontece porque essas ligações são bem fracas. E o mesmo acontece para o ar. As ligações não são fortes o suficiente e, por causa disso, elas se quebram. Ou seja, as ligações não são fortes o suficiente para que as moléculas adjacentes façam as moléculas azuis retrair. E, no vídeo passado, quando eu falei de elasticidade, era disso que eu estava falando. Essas ligações não são fortes o suficiente para fazer com que essas coisas deformadas retornem à forma original. E é por isso que as ondas S só viajam através de sólidos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.